Eu falei dela aqui outro dia, mas agora está bem mais interessante, complexo. Johanna Van Gogh Bunger foi a mulher que fez com que Vincent Van Gogh passasse de um artista desconhecido ao fenômeno da pintura que ele é hoje. Nasceu em 1862, em Amsterdã. Johanna Bunger foi a quinta de sete filhos. Como as irmãs mais velhas já estavam habituadas a cuidar da casa, Johanna Bunger pode ter uma educação de maior qualidade, chegou a aprender inglês durante a sua formação. Johanna Bunger tinha 22 anos e trabalhava como professora quando ela conheceu o Theo Van Gogh, irmão de Vincent. Theo a pediu em casamento, no segundo encontro, mas ela levou quase dois anos até finalmente aceitar o pedido. Com o Theo, que era negociante de artes, Johanna Bunger se mudou para Paris e conheceu o mundo totalmente novo da bela época francesa e toda aquela agitação que acontecia naquele momento. Desde os 17 anos, Johanna mantinha um diário e ali ela sempre ressaltava a alegria que era o seu casamento. O casal logo teve um filho e batizaram o menino de Vincent, em homenagem ao adorado irmão de Theo. Já o Vincent Van Gogh, artista, era um desconhecido completo que pintava num ritmo alucinante, chegando a uma tela por dia e enviava as obras dele aos montes para o Theo, para que o Theo tentasse vender, sem sucesso. Pouco mais de um ano após o casamento dos dois, Vincent Van Gogh morreu com um tiro no peito. Hoje, o suposto suicídio é cada vez mais questionado por estudiosos. Poucos meses depois, Theo também morreria vitimado pela sífilis e com a saúde agravada, com o luto pelo irmão. Johanna se viu sozinha, com um filho pequeno para cuidar e com o acervo de mais de 400 telas e outras centenas de desenhos de seu cunhado para administrar. Nem Theo, nem Vincent prosperaram profissionalmente e estavam destinados a serem completamente esquecidos pela história da arte. E é nesse momento que Johan mudou o mundo. A viúva deixou Paris e voltou para a Holanda. Sua casa, no pequeno vilarejo de Bussum, era repleta de Vincent em todas as paredes. Johan passou a ler a correspondência que os irmãos trocaram em vida e após um ano de leitura, ela teve uma epifania. As cartas de Vincent, contando para o irmão sobre suas aflições e dividindo mais sobre sua forma de enxergar a beleza do mundo, eram a chave para decifrar as pinturas dele que ninguém compreendia. Johan passou a visitar diversos críticos e negociantes de arte até conseguir, com a sua insistência fanática, que uma exposição póstuma fosse feita em homenagem a Vincent. Com alguns conhecimentos em línguas, ela enviou diversas cartas para museus em toda a Europa, conseguindo que telas de Vincent fossem mais e mais exibidas. Em 1895, um negociante de artes quis exibir 20 telas em uma exposição. Vincent estava anos à frente de seu tempo, mas agora o tempo estava começando a alcançá-lo. Mesmo sem ter nenhuma experiência com a venda de arte, Johan implementou uma técnica ousada e genial para vender as obras do cunhado. Em cada exposição, apenas um quarto, uma sala das obras ficava disponível para venda. É de se pensar que uma viúva com obras que outrora não valiam quase nada, ou nada fosse querer se livrar tão logo possível das telas em troca de dinheiro. Mas Jo era uma visionária e estava educando o público gradualmente a entender o gênio de Van Gogh. Em 1905, Johan organizou a maior exposição de Vincent, já feita 484 obras foram exibidas em Amsterdã, com sucesso inédito de público e crítica. Algumas das telas mais famosas e admiradas de hoje, pintadas quando Van Gogh estava no sanatório, ainda assustavam a crítica. Uma das menos apreciadas foi a Starry Night. Em 1914, com a obra do cunhado tendo se tornado mais conhecida, Jo publicou um livro com as cartas entre os irmãos Van Gogh. Fazia 14 anos que ela administrava o legado de Vincent e sua missão estava praticamente cumprida. Fazer com que o mundo da arte sentisse que conhecia Vincent pessoalmente, empatizando com sua vida trágica e amor à beleza. Com o passar dos anos, pedidos por obras passaram a surgir cada vez mais intensamente, com galerias do mundo inteiro interessadas em exibir os trabalhos do agora reconhecido e admirado Vincent Van Gogh. Jo cuidou de tudo pessoalmente, enquanto pôde até morrer em 1925 aos 63 anos. Mesmo após a morte da maior divulgadora do trabalho de Van Gogh, o interesse do artista pelo artista, no artista, jamais deixou de crescer e impressionar. Quando o Museu Van Gogh foi inaugurado em 1973, a expectativa era receber por volta de 60 mil visitantes por ano. Em 2019, a frequência anual era de mais de 2,1 milhões de visitantes.